Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e aí e aí e aí e aí e já já mas tem que chegar lá primeiro agora deixar o bicho carregar e sem muita velocidade que se ele correr demais encontro um tronco e e deixa a isca tá aqui ainda cadê cadê que tô e esse ainda tá opa não bota a mão não bota a mão não e tá aqui por baixo ele passou aqui tem um touca aqui embaixo e ele passou para lá e aí tá subindo tá subindo tá subindo ao moleque bruxo tá aqui eu vi a tucuna é isso aí galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí galera E aí João, hein, bonitão hein, pode, deixa eu tirar a isca primeiro, aí galera, lindo azulão, ataque lindo, chegou a ver o ataque? Vem, vem, chegou, é boa, essa aqui, esse aqui pra gente tirar foi na técnica, conhecendo o ambiente, sabendo o que é que ele vai fazer, e na última possibilidade, no último caso a gente mergulha e tira, segura aqui papai, vamos tirar a isca, tirou a isca do peixe, isca dentro d'água, viu, não joga dentro do caiaque não, segura aí, olha aí, dá esse bolo aí, mostra aí, aí galera, é isso aí, vamos tirar as fotos, né Vinícius, e soltar o bicho, vai lá fazer xixi, vai lá faz xixi que eu vou te filmar fazendo xixi, não, é isso aí galera, agora vamos fazer a soltura do bicho, hoje dia 12 de outubro, dia da criança, né João, bonita a captura desse aqui, não foi, tiramos umas fotos, e agora vamos fazer a soltura desse tuco não, desse tuco, olha aí, e ali, convidado aí meu amigo Vinícius Uchoa, da criançona, do grupo Galera da Pesca, tá aqui hoje nos honrando com sua presença, e vamos lá né João, hoje é o dia do João, mais uma vez vai fazer a soltura, pode soltar o bicho, gente, deixa ele em pézinha, aquele, pronto, pode puxar, aí, e aí, o que é que tu disse pra galera aí, não, valeu galera, nesse vento a gente tem que ficar arremessando pra outro rumo do que a gente quer, olha para cá, olha para trás, aí, moleque eu espero que tenha peco, porque na hora que eu virei eu tava desistindo, É um paca, é? O bicho atacou. É, pai. É um paca? É. É um paca grande? Isso. Deixa eu ver se ele está bem paca mesmo. Olha só. Olha aí. É o tamanho daquele bicho? Esse aqui é menorzinho um pouquinho. É um pouco. Deixa eu tirar a isca primeiro. Mas, gente, dou a estucuna na sequência. Bom demais. Faz a alegria da criançada. Para segurar. Quer tirar? Gente, eu tinha desistido de trabalhar. A isca falando do vento, que hoje o vento está forte. A previsão era muito forte. Vinha até meio desanimado. Mas está aqui. Não está impedindo da gente pegar os tucuninhos. Está pesado? Esse aqui o João falou que ele está paca. Paca, pessoal. Tucunaré paca não existe. Paca é um apelido por conta do animal. Da pintura do animal paca. Só um instante. E aí, essas pintas que aparecem aqui na nadadeira, na cauda. Algumas pintinhas. E aí, ele dá aquela aparência de tucunaré paca, né? Mas isso é uma condição. Não é uma espécie. Isso aqui é a espécie azul ciclopiquiti. E aí, Vinícius? Chegou o meio do peixe. Esse aqui é menorzinho. Segura, João. Ufa, não vai pesado não. Esse é mais leve, né? Deixa eu guardar aqui a carretilha. E olha só, pessoal. Estreando aqui a carretilha Venato Light SW. Comprei um SW. Vai que aparece o convite de pescar no mato. Está aqui, ó. Um SW. Para água salgada. Beleza? E vamos lá tirar a foto, né, João? Segura. É isso aí, galera. Mais esse tucuna capturado. E com ele, a gente vai encerrar esse dia. Dia da Criança. Parabéns a todas as crianças. E vocês pais, vocês que têm criança, que têm um ambiente de pesca, leve elas para pescar. Mostre a beleza da pesca esportiva. Né, João? E a gente vai garantir pescaria por futuro, né? Mostra aí mais um outro peixinho que a gente pegou. Olha aí. Segura aqui, João. Aí, ó. É isso aí. Vamos lá saltar? Sim, eu solto. Vamos lá. Vou soltar rapidinho. Sim. Vai, meu peixinho. Vai, vai, meu peixinho. É isso aí. Elas se divertem e a gente garante o futuro da pescadinha. Valeu. Tchau. 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 Tchau.